Fala aí galera, beleza manos? Espero que sim, bom final de semana a todos e eu quero trazer um vídeo rapidozinho aqui No qual eu irei sortear dentre uma semana mil diamantes, beleza? E pra participar galera, você precisa curtir esse vídeo, beleza? Compartilhar esse vídeo em qualquer lugar E o principal galera, é me seguir no SteenCraft, beleza? Você precisa fazer essas três etapas, like, compartilhar e me seguir no SteenCraft, beleza? SteenCraft galera, é uma plataforma de stream, eu já tenho até alguns patrocinadores, até o Winter e tal Já fiz algumas lives de Free Fire e ML, estou com 1,64 seguidores, beleza? E eu preciso mais ou menos de 500 galera, pra conseguir um contrato, pra conseguir começar a tirar um dinheiro aqui no SteenCraft fazendo live streams Então eu tô fazendo esse sorteio pra dar uma alavancada aí nos seguidores, beleza? Então é mil diamantes, o resultado sai daqui uma semana E com os mil diamantes você pode pegar uma skin épica, por exemplo Você pode pegar duas elites, sabe? Por exemplo, a skin atual é a da Luna, que você tá por 400 e poucos diamantes, né? Que tá em promoção Aí eu posso te enviar ela e uma futura skin que é em promoção, depende dele São aí, não, é, basicamente mil diamantes, né? Basicamente mil diamantes, não é 900 no caso Então é mil diamantes aí, o vencedor vai poder escolher a skin da maneira que ele achar melhor, beleza? Super simples galera, é só ir no canal aí, dar um like no último vídeo, dar uma compartilhada Vim no SteenCraft e me seguir, beleza? O SteenCraft, pra você que não sabe, você pode acessar tanto através do computador Quanto no aplicativo, beleza? Esse daqui é o aplicativo da SteenCraft E aqui você assiste live, diversos youtubers aí como o Winter, o Warnot já fazem O NoobTube Eu acho que a maioria dos streamers GML já fazem, beleza? Então galera, por gentileza, dá essa força aí Eu vou deixar o meu nome, o meu nome aí no SteenCraft galera É Buffalo ML, tá aí na descrição O link do SteenCraft na descrição O download do SteenCraft também está na descrição E o meu ID, eu tenho um ID, que é tipo um número de registro meu E se possível aí, pra quem vai utilizar a plataforma pra primeira vez galera Se você quiser me ajudar de uma forma até financeira Você pega esse meu ID Você abre o SteenCraft Aqui ó, é o seu perfil do SteenCraft, tá ligado? No aplicativo E você vem na parte de convites, cara Tem a parte aqui de convites Eu já tenho alguns convidados Aqui tem até um número legal Você vem em convidados Coloca o meu ID Busca Vai aparecer a minha foto E você coloca aí como se eu tivesse te recomendado Nisso galera, você já vai me ajudar financeiramente aí De uma maneira muito legal E como eu disse, cara Eu já estou aí quase 200 seguidores Com 500 eu já consigo um contrato, galera Eu já consigo aí Tirar uma renda do SteenCraft, tá ligado? O YouTube vai continuar Vou continuar trazendo os vídeos As dicas aí Esse dia eu trouxe dicas de Gússian A próxima que eu vou trazer é a dica de Akai, né? Foi um inscrito que pediu na descrição E aí a vida que segue no ML também E tô jogando Free Fire Mas como eu sei que o canal é de ML A galera não gosta tanto de Free Fire no canal Eu irei trazer mais Free Fire Ou no SteenCraft Ou eu vou fazer um canal aí só pra Free Fire, sabe? Esse canal eu vou deixar bem PML mesmo Aí que não dá A galera gosta de ML mesmo, né? Então é um vídeo bem rápido, beleza? Pessoal, por gentileza, dá essa força aí, galera É a única maneira que eu posso tentar de retribuir pra vocês Eu sei que é muita pessoa que assiste e tal Mas, velho, é o que eu posso fazer É dar mil diamantes aí pra uma pessoa que vai ganhar, galera É o que eu posso fazer, beleza? O sorteio vai ser da seguinte maneira Eu vou pegar todas as pessoas que me seguem Vou pegar todos os nomes de todas as pessoas que me seguem Vou fazer um... Como eu posso dizer? Vou fazer um Excel, alguma coisa do tipo E vou realizar o sorteio, beleza? E, obviamente, quando a pessoa ganhar Eu vou ver se ela deu like e compartilhou o vídeo, beleza? Então, eu até me estendi demais Vou ficando por aqui, galera Um bom final de semana a todas E fui! Valeu!